pessoal hoje eu vou apresentar meu sistema e após um mês que está com os peixes que eu soltei as tilápias completou um mês ontem aí vou tá mostrando como que tá agora coloquei essas tilápias aqui elas já estavam assim com a faixa de 40 gramas é elas praticamente dobraram o tamanho né então bem grande mesmo estão se alimentando bem se vocês reparar só de pôr a mão aqui ó já vem em cima é meu sistema é uma caixa d'água de 1500 litros tem 118 tilápias aqui tinha colocado 140 mas na primeira semana perdi bastante tilápia porque eu tinha errado ciclagem e aí até criar a biologia corretamente infelizmente eu perdi algumas tilápias é fiz tratamento com sal porque bastante sal na água aí acabou ajudando a evitar a perda de mais tilápias então desde a primeira semana que eu perdi bastante lá eu não perdi mais nenhuma é meu sistema de filtragem eu tive que adaptar é bastante espuma aqui porque só as pedras não estava dando conta então eu coloquei espuma 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 e o perlon por baixo e aí depois vem a pedra brita por baixo de tudo o meu decantador funciona muito bem é toda semana eu tiro aqui um pouco de água e jogo nessa horta aqui então a água fica até aqui ó para depois final da tarde ser usado no meu sistema eu tenho um tratador automático que eu comprei da china pessoal seguinte esse tratador ele é bom mas é bom para quem tem pouco peixe porque a quantidade que ele joga é de trato é pequena e ele só faz isso quatro vezes ao dia então no máximo quatro vezes por dia eu consigo jogar sem tá vindo aqui de novo programar certo a minha bomba d'água é submersa uma bomba d'água de quatro mil litros hora silenciosa não 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 faz barulho eu coloquei o controlador dela aqui ó ele tem seis níveis de velocidade tá trabalhando no nível 3 ou seja tá gastando metade da energia que ela consome que já é pouco se eu não estiver enganado ela consome 30 watts hora uma coisa assim então é pouco então desse jeito aqui ela está gastando metade que é suficiente para o tamanho do peixe agora aqui é meu sistema hidropônico as plantas eu coloquei semana passada porque tinha muito sal e sal faz mal para planta aí como andei fazendo uma tpa recentemente então deu para colocar as plantas agora elas já estão bonitas já pegaram legal e provavelmente aí nos próximos dias já voltar tirando verdura aí ó é esse hortelã coloquei um pouquinho antes já tá bonito eu coloquei ele era um brotinho assim já espalhou então as verduras estão pegando bem deixei aqui para colocar umas experiências que eu quero fazer com alho aqui ó tá pegando então esse espaço para experiência e é isso pessoal meu sistema tá legal tá rodando bem os peixes estão desenvolvendo tão grande ó pôr a mão na água eles vem eles já estão atrás de ração que tá quase na hora do trato deles é no começo eu tava tratando demais tava tendo problema com amônia agora amônia tá controlada mas porque a gente se empolga começa a jogar muita ração então é uma dica que eu deixo é regra incertinho horário da ração beleza pessoal aí depois aí eu tô postando mais vídeo aí para vocês do desenvolvimento deles aí um abraço até mais